Olá pessoal, bom dia, voltando novamente aqui no canal, mostrando como fica as transversais dessa avenida aqui em Itapuá logo após a chuva. Olha só a poça d'água, isso porque choveu ontem à tarde, já quase 12 horas depois, continua a água impostada aqui nessa cabeceira da rua por falta de escoamento. E claro, segue, todas as ruas têm o mesmo problema. Infelizmente para nós moradores aqui da cidade, que a falta de infraestrutura que a prefeitura deixa muito a desejar. E daí, é claro, o asfalto cria um barro que é quase intransentável, claro que com isso toda essa água impostada acaba com aquela qualidade do asfalto, estraga o asfalto também. Então, só para vocês terem uma ideia, como que ficam as ruas aqui de Itapuá logo após a chuva. E é quase que todas as ruas a mesma coisa. Sem asfalto e, claro, você pode ver que lá até lá no fundo é a mesma coisa. E a poça d'água que fica aqui. Claro que fica, ó, esse resto de água fica o tempo todo aqui, ó, impostado na beira do meio fio, estragando a calçada, enfim. E claro que estamos, a ideia não é mostrar que a cidade é ruim, tá? A ideia é mostrar que a administração não vai da parte dela, que é a obrigação da prefeitura. Então, tem alguns críticos aí e tal, que comentam as besteiras nas minhas publicações, mas não tem nada a ver. É apenas para cobrar uma posição da prefeitura, uma vez que isso é obrigação da administração pública fazer. Olha só. Para você ter uma ideia, é só apenas três ruas, olha só a situação que fica. Ó, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.